Eu vou a groselha mais gostosa que é, tome um gole e você vai gostar, yahoo! No lanche escolar, na festa da garotada, gosta todo mundo de mar, com uma charla gelada de groselha vitaminada, milanes, também sabores, frango, eva e morango, e peça pelo nome milanes No lanche escolar, na festa da garotada, milanes, yahoo!